O que é que tem aqui, mano? O que é que tem aqui, mano? Eu não sei o que é que tem aqui. Ah, museu, mano. Que porra de museu. Eu quero museu. Eu acho que aqui é onde dropa... Não é aqui que eu pego... Como é que chama? Aquela parada de pescala que eu esqueci o nome, mano. É uma pokebolazinha ali padrão. É uma pokebolazinha ali padrão. Deixa eu só dar aquela recuperada lá, né? Nem precisa, mas, né? Vamos dar aquela recuperadinha que é bom. Yes! Boa, Mikael. Aí sim, hein? Ah, não. A loja eu tô ligado, mano. Mas eu acho que a gente ganhava uma... Aquela varinha de pesca lá, mano. Esqueci o nome daquela merda. Vamos ver o que tem aqui pra gente comprar. Hmm... Hmm... Pokebola é 100. Great Ball é 300, mano. Meu amigo. A gente já tem 5 grades, tá ligado? Não precisa mais. Fica só pegar umas pokebolas só. Tipo umas 10 pokebolazinhas assim só pra... Vambora. Partiu pro próximo. Hmm... Eu pensei que era na primeira... Eu acho que era na primeira ou na segunda, mano. E você, amiguinha, você batalha? Opa, 3 pokebolas aí sim, hein? É, aqui a gente vai fazer umas batalhazinhas. 3 candangos aqui pra não batalhar. 3 candangos nessa área só, né? Porque tem mais. Vai lá, Pikachu! Vai com a ponte, esse maluco. Nossa senhora, faz tempo que a gente não joga um Thundershock nos maluco, hein? Nossa, eu também nem precisava usar tão... Tá bom. Vou usar dois tapas na cara do maluco ali, que... Vou usar dois tapas na cara aí, meu parceiro. Vamos de kick agora. Morreu. Foi fácil, hein, mano? O foda desses daqui é muito fácil, mano, no começo. Pelo amor de Deus. Queria que fosse mais difícil. Tá baixo? Tá não, mano. Acho que é a impressão. Bumbassauro, cara! Eu quero um Bumbassauro! Puta que pariu! Essa vai ser foda, hein? Meu amigo! Olha, essa vai ser a primeira batalha foda que a gente vai fazer, mano. Puta que merda! Essa batalha vai ser foda, mano. Nossa! Nem deram dano, mano. Puta merda! Nossa! Tamo fugidaço! Nossa! Meu Pikachu vai morrer, mano! 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 Essa vai ser a primeira batalha que a gente vai perder, mano! Vai morrer os outros, então! Caralho! Tô tomando chicotada aqui, bicho! Nossa! Perdi! Morri, 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 morri! Será? Ai, caralho! É, meus amigos! Essa daqui papai vai passar mal, hein! Fudeu, mano! Se eu ver o Kick Attack não fizer efeito tão da hora... Puta, eu devia ter usado o Kick Attack desde o começo, mano! Morri! Sobevive, vai, mano! Sobevive! Vai, 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 vai! Caralho! Isso que é foda, mano! Eu uso o ataque nele, hein! E eu vou poder fazer mais um Kick Attack! Tá muito dano, mano! É, a próxima é o Morro, tá ligado? Eu vou meter um Kick Attack! Ele fica full de vida toda hora, desgraçado! Fica a chuva! Eu vou ter que sacrificar, mano! Mas é a vida! A vida tem dessas! Mano, eu vou meter um Kick Attack, mesmo! Em vez de... Em vez de recuperar a vida dele, que é mais fácil pra mim, eu acho! O que é mais fácil... Eu posso fazer coisas que eu vou correr antes de jogar? Mas é a vida de me fazer isso! Eu acho que a melhor... Eu vou poder jogar dois, né? Eu vou jogar isso... Que é que é o primeiro! Eu vou jogar um Kick Attack! Eu vou jogar... Eu vou jogar uma vez em casa... Eu vou jogar uma vez, Fernanda! Eu vou jogar ele! E eu vou jogar sua, mano! Hummm, boa! Ai... Vou usar um Ghost pra ver se... O que é desse Attack? Só pra ver, mano. Uh, boa, mano. Falou, Bubassauro! Jogou bem, mano. Caralho, essa foi foda, mano, na moral. Caralho! 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 Mas esse bubaçada regaçou nós Bicho, tá maluco Deve ter botado o outro pra atacar primeiro Pior que o meu Pikachu morreu Ele nem ganhou XP, mas se não ele tinha evoluído também Que merda Isso aqui é foda, né, mano É, então, depois que eu vi, mano No final do bagulho, quando eu joguei ali Que falou que era super efetivo, eu nem tinha visto, mano Tomara que a gente não pegue mais um Treinador tão difícil igual esse daí que a gente pegou Porque esse daí, esse último que a gente pegou foi brabo, velho Caralho Ganhamos um bochão É, carol É, só me pagar Ai, agora só com o mozão Ai, mozão Ah, um Spearroll, mano Pelo amor de Deus Pô, pô, pô Nossa, viado Olha o XP que ficou pra evoluir, mano Que desgraça Ih, não lembro disso aí não, Danilão Quando eu morrer a gente vai descobrir, mano Fica tranquilo Caralho, me bicudou ali Peraí que não foi nada efetivo, hein Fica tranquilo Vamos de double kick Nossa, agora é o meu que não foi nada efetivo, mano Ai, que burro, velho Nada a ver esse bagulho Ah, vou ficar apasionado, velho Que merda Não, não fiquei, não Tirou 13 Boa, pica-pica Sebas Pokémon Let's go Pikachu, meu querido Fica com essa cara não, meu querido Caraca, ganhamos duas Green Ball, mano Porra, aí sim Duas Green Ball vale muito, mano O que tem de bom aqui? Espirou o Ratatá Se tem de algum Pokémon mais interessante Nintendo Switch, mano, esse jogo Vai, Pikachu Tá clipando esses moleques Vamos de Thunder de novo Eu tô jogando offline Mas tem online também, mano Que isso? O cara me mostrou a bunda e remexeu Meen Depois que eu zerar Se tiver nosso Pokémon da hora Eu vou jogar online Aí sim, ó Porra, ganhou um ataque bom, filho Aí sim Caraca, ganhou mais duas Green Ball Aí sim Essa VC? Não, não, não Nintendo Switch, guerreiro Ai, mano Ai, mano Eu tô péssimo pra jogar Poké Bola, mano Nossa, ela tá do nível 10 ainda De nada De nada, bonito Olha aí Quase que eu deixei passar aqui a Poké Bola Ah, Luri, mano Não sei como é que é o modo online Eu posso Daqui a pouco eu posso ver A gente entra pra ver Mas eu não sei como é que funciona não Eu sei que tem online Não sei se um online Interfere no offline Não sei como é que funciona não A gente pode ver daqui a pouco Eita porra Toma na cara pro cachorro A gente pode ficar esquerda Agora a gente tá indo pra qual ginásio mesmo? O segundo ginásio da Ash Da Misty Isso aqui é o que eu vou fazer com você, Corona Dá uma pesada na tua cara, palhaça Caralho, caralho Caralho, tô com corte, mano Que coça Ah, mas a Ratatau nem vou usar Mas eu tô com ele só pra Só pra ter um Pokémon ali, tá ligado? Mas eu nem Nem curto a Ratatau não A Ratatau É pobre Eu já tô na minha cabeça Com os Pokémon que eu quero, velho Com os Pokémon é Pikachu PJ O Caterpie Charmander Squirtle e o Buba É esses três que eu quero, mano Não sei se eu vou conseguir, mas é o que eu quero Revive Centro Eu já sabia que eu ia pegar, mano Eu já sabia que eu ia pegar, mano Caralho Essa merda fica travando toda hora, mano Não sei o que tá dando Tem que mudar a entrada do USB Eu sempre esqueço Bora Ah, é Ué, eu tô com dois odds É, você não Acabei de capturar Eu não quero mais, não Ai, mano Esse daqui é a pior parte, mano Passar nesse túnel aqui é uma merda Ai, não Você de novo não Puta merda Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu, bicho Meiau Meiau Caralho 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 Ele dá fingindo mesmo, hein Isso é que dá Eu acho que eu mato ele no próximo Deixa eu ver Hum, tá paralisado Hum, tá paralisado Aí sim Morreu Esse aqui foi mais fácil que o... O Bubba, mano O Bubba a gente sofreu lá, velho O Bubba a gente passou mal, mano Esse aqui foi mais suave Essa aqui dá dinheiro, filha Nossa, santa grana Eu tô rica Ah, ganhei um payday Não quero payday, mano O ataque é bom, mas eu tô de boa Será que a gente não precisa usar... Será que a gente não precisa usar o... Como é que fala? Ai Como é que chama aquele bagulho de luz lá? Você tinha que equipar num Pokémon pra ousar pra passar essa parte do jogo Thank you Caralho É o Miao lá em cima Equipe Rocket Na velocidade da luz Renda-se agora Ou prepare-se para lutar Lutar, lutar Ah, é o Miao deles tava lá em cima, cara A gente vai enfrentar eles lá pra frente, né? É verdade Tenho certeza que o Flash não é nesse túnel Achei que era, mano Eu joguei Eu joguei só Deixa eu catar um Geodute Eu catei Eu joguei Ah, de verdade A gente pode jogar Colocar o Geodute no lugar de um... A gente pode jogar o Geodute no lugar de um... De um Odds eu acho que eu tenho duplo Ah, filha da mãe Eu acho que eu tenho dois Odds no meu negócio A gente pode levar um Geodute Mano Tá de Brinks Nossa, eu errei essa Pokébola, hein, mano Na moral, eu errei essa Pokébola No Círculo? Vou dar uma olhada Pica-chopou Metapode também Caralho, eu tô com dois Odds nível 12, tá ligado? Metapode vai evoluir! Nossa, mas nível 10 já? A nossa Butterfly, meu filho Ah, cara Que coisa mais bonita é essa Butterfly, hein? Caralho, mas evoluiu muito cedo, mano Que isso? Nível 10 já tem uma Butterfly, mano Que isso, cara? Ai, cara, essa Butterfly é muito linda, né, mano? Na moral mesmo Cê é louco E ela aprendeu um ataquezinho top Mano, nível 10, velho Nível 10, mano Não tem sentido isso Antigamente era tipo nível 30 Pra você upar ela É, eu acho que não, mano Aí, deixa eu... O que eu quero fazer mesmo é trocar o Pokémon É... Vamos trocar um Odds Não Vou botar um Geodude Ai, cara Ele me viu, mano Tava longe pra caralho Pra ele não me ver Olha Olha ele Tem uma Butterfly Mano, na moral Não, não entendi Ela é nível 10 Ela upou, mano Tipo, ela é nível 7 Ela upou Metapode Nível 10 Ela virou Butterfly, mano Não é nem Butterfly, né? É Butterfree Não, mas eu apertei, mano Eu apertei o bagulho Eu vou tentar de novo aqui Caralho 5 Great Ball, mano 1500 conto que a gente ganhou aqui Ó, apertei todos os botões aqui, ó Não acontece nada Sai, Zobate Não quero, não Bell's Pro, mano Nem precisava gastar Thunder Shock nela, né, mano Ela precisava sim Caralho Ela é fortinha É, porque não é muito efetivo Não é que faz sentido Diodosha nível 7 Essa é a Jessie? Essa é a Jessie, né? Zobate O que é isso, mano? Awakning? Ah, um item de Medicina Caralho Que nem gente pra cacilda, hein? Queria evoluir meu PID, meu PID, mano Pra pedir outro Colocando o nome disso aí mesmo? Monkey Grimer Quase E agora? Qual que será efetivo contra ele? Eu vou kick, 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 attack Deixa eu ver aqui É, né? Então é efetivo aqui Ah, e Poison Nossa O Thunder não vai ser efetivo nele, né? Ai, vai me deixar Puta Odeio Poison, mano Na moral Caralho Ele me dá mais dano com No E aí E aí Ah, mas esse maluco que faz é muito chato, mano E aí, Adriana, boa tarde Mano É, vou de uma Knight, eu acho Não, uma Knight não, acho que vou de cá Ah, sei lá, mano, não vou adiantar os dois Vocês escolhem Não para Boa, mais um Pokémon para a lista O que eu entendi? Ah, dá para botar no lugar desse daqui, eu acho Não sei se ele é muito efetivo, eu não lembro o que ele faz, mano Stun Spore Não lembro o que ele faz, mano Ah, olha Ah, olha E aí Ah, olha Ah, olha Ah, olha Ah, olha Ah, olha Será que esse que eu deixo paralisado? Eu sei que eu tenho o que dá poison, mano. Tô tomando dano do outro cara ainda, mano. Meu amigo. Não tem nem que ir de live, Drenner. Acabei dormindo de noite. Acabou que tá nível 11. Repelente. Achamos um repelente. Ah, tu paras ali. Deixa eu ver o que tem aqui. Zubat. Eu não lembro dessas cavernas aqui. O que tem aqui, mano? Não lembro. Tem uma pokebola ali. Tem um cara... Harry Candy! Esse é o que upa a nível, mano. Equipe Rocket deluculando na velocidade da luz. Tem que participar agora. Caramba, o Ratatai tá sacanagem, né, mano? Tom Poison ainda, quer ver? Puta que merda, mano. Se pá, eu morro ainda, quer ver? Vou botar um Butterfly pra ver, mano. Nossa, nem vi os ataques dela, né, mano? Chegou lá os ataques dela. É mó merda. Será que vai matar? Não vai, pô. Eu não sei se eu tenho Antidale. Eu acho que eu não tenho. O bom é que pelo menos isso eles colocaram diferente, tá ligado? No outro, lá, se você andasse... No outro, se você andasse, você tomava Poison. Pior que eu tenho? Ah, mas nem vou, mano. Que coisa eu uso lá no... Ih, viado. Pior que tem Memo. Que aí, quem tinha falado? Tem Memo, mas eu não sou em todos. São em alguns. Quem tinha falado, mano? Eu esqueci o nome de quem tinha falado na live. Aí, tinha mesmo, velho. Mano, esse é o Poison mais demorado pra despoisonar que eu já vi poisonado, velho. Foi isso mesmo que eu tava boa, boa, boa. Aí, bem que você falou mesmo. Mas aqueles lá que eu fiz no começo não tinha aparecido nada, tá ligado? Pô, chega de Poison, né, mano? Nossa senhora, velho. É da partida de Poison até eu despoisonar? O Poison é pra deixar paralisado, né? Eu pensei que o Poison parava depois de um tempo. Ah, eu não vou usar não, mano. Eu vou deixar assim mesmo, tô com preguiça. Qualquer coisa eu troco. E aí, Jayme? Qual que é a boa? Quer X1? Vem X1 pra tu ver, seu palhaço. Tá porra, tanto Pokémon que brotou ali. Nugget. Ganhei um Nugget. Nugget. Uma pedra. Essa pedra evolui. Que Pokémon, mano? Um Stone é pra evoluir. Caraca, isso daqui dava pra evoluir o Eevee, velho. Incompatível com nenhum Pokémon que eu tenho. Quer dizer, com todos os Pokémons que eu tenho. Onde está aquele ataque dele? Eu acho que eu tenho que ir pro Goon já, né, mano? Tá na hora já, né, meu querido? Não adianta não, mas poderia estar. Ih, vou botar meu Watch, nem sei também. 13. É, tá quase, mano. Já já ele vai evoluindo. Vai, vamos ver. Paralisado. Paralisado. Esse é o paralisado mais tosco, porque o cara conseguiu me atacar. Qual que é o sentido? Vou deixar a Poison também. Só porque o meu Pikachu tá Poison, você vai ficar Poison também. Caraca, ele ainda mandou ali que não é muito efetivo. Imagina se fosse, mano. Vamos de Absorvers. Esse é aquele ataque que eu nunca vou tirar do... Do Watch, mano. É o melhor ataque que ele tem, mano. Quer dizer, é um dos melhores ataques. Deixa eu deixar o nível 9. Com certeza que ele não fosse ataque no meu Google Watch. Ei, Marlon. Caraca, 5 mil? Aí sim, mano. Esse jogo é que você nem precisa comprar Pokébola, mano. Você ganha tanta Pokébola. Esse cara vai ter um Geodute. Ó, o Shogun conhecido. Vai? Queria capturar um Unix, mano. Eu acho que o Unix é mais pra frente, né? Tá. Nossa, o Ratatá tá muito ruim, mano. Puta merda. Não gosto de Ratatá, mano. Na moral. Não. O Oddy eu gosto. E o bom do Oddy é que ele... Não tem muito ataque de absorver, não. Mas ele é muito bom, mano. Tipo, ele é meio que imortal, tá ligado? Você fica absorvendo a vida do cara. Vamos botar um P.G. É, acho que eu não... É, acho que eu fiz uma cagadinha, hein? Vou de Butter. Ai, Butter também não... Butter também não é bom, não, mano. Não, que porra. Ele já tá em batalha, mano. Vamos pro Oddy. Mesmo que o Oddy é bom. Plantar com tapete é melhor. Pensei que o P.G. ia ser bem, mas não deu muito boa a ideia, não. Na realidade, na realidade, ele só tem dois ataques, né? Mais efetivo. Esse de absorver. E aquele outro do Poison. Que dá dano. E deixa o Poison. Os outros, eu acho que um é paralisar. Um é paralisar e o outro... Eu não lembro qual que é o outro ataque do... Esqueci qual que é o outro ataque dele. Ah, mas não é um é o da Equipe Rock. Eu já falei, caraca, eu vou capturar a Miao, mas não é. Que Pokémon que é esse? Pokémon Let's Go Pikachu, mano. Vamos capturar. Vem cá, Clefairy. Dá pra gente evoluir ela, mano. Com aquela pedra. Não. Não sei se vale a pena, na real, mas... Vocês acham que compensa? Não, né, mano? Não compensa gastar aquela pedra da evolução nela, não, né? Sleepy Powder! Pior que eu acho que o Oddish e o Pidgey vão evoluir no mesmo tempo, mano. Eles estão praticamente no mesmo nível. Eles vão evoluir juntos, praticamente. E aí, meu queridão? Oh, achei dos Pokémon top, mano. Vou capturar todos esses Pokémon. Não, não, não. Não, não. Oh, hey. Até que foi efetivo, mas eu demorei demais pra conseguir usar essa merda. Tchau. 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 Fez um charme ali, vagabunda E aí, guys? Agora eu acho que É o fóssil que a gente vai escolher, mano Vai ter um Grimer, né? Grimer, bug, sei lá Qual dos dois vocês querem que eu escolha? Ah, vou o Torby, mano Errou O repetitivo nele aqui era pedra, né, mano? Mas eu tô com preguiça de botar o jogo Não, não, não Ele vai pôr o Magnamite E a gente bota um Geodute Bota o ataque de pedra ali e GG Não é nada efetivo, hein? Meu querido E agora também não Que merda, hein? Toma lá da cá Nossa, que merda Fiz cagada de botar Geodute, mano Mas pior que é, Lari E aí, Kaique? É igual os jogos lá que a gente jogava É igualzinho Eles fizeram Baseado no Nos primeiros Nossa, mano Vai ficar muito tempo essa merda aqui Eu vou trocar de Pokémon, mano Vou botar meu Watch aqui Tá confuso Puta que merda Dorme aí, neném Tira um ronco aí, meu queridão Tá dormindo Tem, eu joguei Eu já joguei com o do Broca Eu tô indo pro segundo Que eu não lembro qual que é Eu acho que é da Beast Caralho, que merda Ai, desconfusa, mano Eu não consigo usar, né? Eu sou boa agora Caralho, tô paralisado agora Meu Deus do céu, mano Para de me paralisar, bicho chato Aí, ó Me acertei porque eu tô confuso Que merda Ah, não, cara Aê, mano Absorvemos Absorvemos Aguenta aí pra tu ver Assiste aí pra... Ah, não, não vai É muito efetivo, né? Sai ver o ganho do ginásio Do ginásio da Mist Merda, acho que eu fiz cagada De botar o... O foda dele também Ele só tem esse ataque, né, mano? Ai, confuso não Confuso não Ai, cara Isso é muito chato, mano Acertei Boa Eu tô com um Pika Tô com uma Butterfree Tô com um Odish Um PJ Um Ratatá que eu vou trocar Quando tiver outro Pokémon melhor E um Geodude Salve Gustavo O Manite Ou Cabuto Galera, qual que vocês querem? Vocês escolhem, mano Essa aqui é uma Knight E essa aqui é Cabuto Qual que vocês querem? Enquanto vocês voltam Eu vou caçar o Catron Geodude E aí E aí E aí E aí Né? 3D é muito foda, mano É muito bonito Esse jogo aqui O que que vem? Byte Quem que ganhou? Byte, eu não vi Ah, o Ratatá Cabuto, caralho, todo mundo quer cabuto Demorou, demorou Esse jogo aqui É tipo um Pokémon Go, Lari É um Pokémon Go Que é da primeira geração que você joga em casa Não precisa sair e tal Você tem que jogar a paradinha assim, ó Igual o controlinho na mão Daí você joga pra pegar a pokebola Pronto Ah, agora é a Keeper Rocket Stop right there Hands up That fossil blood was Pertence a nós Não, sim É o Red Blue É a mesma coisa Você vai passando os mesmos dinásios Tudo igual Só que é a pegada do Pokémon Go Se eu não me engano Tem até como você jogar O Pokémon Go aqui Sei lá, um pouco assim, mano Tem como você interligar os dois Eu só não sei como Eu não cheguei a ver Caralho, é dois Pokémon? Ai, Pikachu, Ratatá Não, cara O Pikachu tá amarelo, mano Tá, vamos lá Vamos de Thunder Vamos de Thunder Nossa, Ratatá Você é ruim pra caralho Nossa, Ratatá Tu é muito ruim, mano Na moral, mano Eu quero outro Pokémon lá Pra pôr no lugar dessa merda Meu Deus do céu, cara É muito ruim Puta, acertou os dois? Meio Ai, não Pô, eu tô Poison de novo, mano Meu amigo Que merda Relaxa Agora ele vai morrer também Não, não Ah, nem fudendo que eu fiz isso Puta Ah, ele vai nele Ah, boa, boa, boa Não sei por que aparece a Ekans ali ainda Mas não deveria aparecer lá, não Mas Mano, mas daí vai ficar muito roubado, mano Você põe o Pokémon do... Eu nem sei, mas a minha conta do Pokémon Go Na real também, mano Tem essa Nossa, peguei o... Peguei o bagulho menos efetivo Mas eu acho que eu matei Falou, Jesse James Equipe Rocket decolou na velocidade da luz É, Larry Perdeu o Playboy Pô, graças a Deus Vamos sair dessa merda aqui Aleluia Tá muito alto? Oxe, mano Ah, eu acho que eu tenho que baixar no Switch, mano Peraí Peraí Cinco Pokébolas aí, sim Ou eu faço assim, ó Vou dar uma aumentada no meu volume também Pode ser Vamos ver se vai fazer diferença agora Repalente Não, aqui não tem Já tinha pego, né Caralho Caralho, é bom o rolê pra pegar aquela Pokébola Nem pega ali, mano Ah, não quero o Ratatá Ah, aquele ali é o túnel do Mew, não é? Do Mew, Mewtwo Alguma coisa assim? Eu acho que era, mano Deixa eu ir no... Ah, agora a gente vai conseguir comprar uma bike, será? Sim, eu vou no centro Pokémon Fica tranquilo, porra Impressado você, hein Quanto será que é uma bike, mano? Vou comprar uma bike, mano Não Caralho, não era pra apertar de novo essa merda Obrigado, moço Vou fazer duas vezes o trampo Não, mas não custa nada, né Vamos ver É, demora um pouco não, né Demora bastante, na real Deixa eu só confirmar, né Vai aqui, vai aqui Tá nem pra comprar, mano Custa um milhão, mano Deixa quieto Acho que vou andando mesmo, né Vamos andar um pouquinho, né Mas nada é bom Aqui a gente pega alguma coisa, né Em alguma casa, não pega? Ah, não Esse aqui é o... A loja Não quero a loja, não Aqui a gente pega uma banda Um ali, ó E aí Calma É O que que ele falou? Nem vi o que ele falou, mano. Nossa, eu tenho que capturar 30 pokémons pra ganhar o Bulbasauro? Eu não sei se eu tenho que capturar de, tipo, eu tenho que ter 30 pokémons ou eu tenho que ter capturado 30 pokémons, tipo, no total. Agora eu fiquei na dúvida, mano, se eu tenho que ter pego no total ou se é... Como que eu sei quantos pokémons que eu peguei? Não sei, mano. Tem 6 aqui, 6, 12, 18, 19, 20, 21. Mano, eu já capturei 30 pokémons, mano. Eu só não entendi se... Isso que eu não tô entendendo, Cintia, se é pra eu capturar e ter comigo 30 ou se é pra eu pegar no total de 30. Porque eu já dei um monte pro professor, né, mano? Tem essa também. Ó o Fábio! E aí, Fábio? Que isso, cara? Tá emocionado, meu querido, que me viu? Total? Mano, eu já capturei mais de 30, mano. Só se for 30, tipo, diferentes tipos de pokémon aí. Pode ser que eu não tenha capturado. Aí, Lari, você viu quem que é a... Você viu quem que é a minha... Você viu quem que é o meu inimigo? Botei o nome do meu irmão. Porque o meu irmão é meu inimigo. Então, a gente vai ter que capturar mais... 6, 12, 18, 19, 20... 18, 19, 20, 21. Tem que capturar mais 9 pokémons. Beleza. Essa aqui, essa parte tem um Abra também que eu vou capturar. Porque eu gosto de Abra. Ah, a ponte do Glitch do 1000. Que? Ah, tá, ele recuperou. Filha da mãe. Falei, ué, como assim ele usou o... O bagulho de absorver? Nem vi, mano. O que ele vai botar agora? Put-free nível 12. Vou botar um Odish. Vamos de Odish também, mano. Ele vai de Odish, eu vou de Odish também. Ele tá copiando o meu ataque. Vagabunda. Ah, como assim que não, velho? Lógico que é efetivo contra ele. Que jogo mutiroso. É, esse daqui não faz nada efetivo, mano. Nossa, me fodi, mano. Ele vai matar meu Odish, vagabundo. E aí, Thaizeira, boa tarde. Que merda. Se ele não me matar, eu acho que eu mato ele no próximo, mano. Será que eu mato ele? Ah, não vou arriscar não, mano. Não vou arriscar não, porque se eu perder um Pokémon, eu não vou ganhar XP. Vou colocar a Boot-free aí, mano. E aí, Thaizeira, boa tarde. Ah, tá. Pikachu é foda? Que pokémon que ele vai jogar? Ah, nem vi, mano Não tem isso daí, mano Como assim Pikachu é meio foda? Pikachu é maior bom, mano Mas esse pokémon aqui é bem easy Porque, tipo Eu batalho Se eu capturar um pokémon, todos os pokémons ganham XP Quando eu tô batalhando Todos os pokémons também ganham XP Boa tarde, Gustavo Não sei se foi pra mim, mas Ah, óbvio que não foi pra mim, né Vou de... Ah, mano, não quero o Ratatouro É muito ruim, eu vou botar um Abra aqui no lugar dele, mano Ele é muito ruim, meu amigo Vou botar o Pikachu Então, pokémon de água contra de raio Qual que ganha, minha filha? Tá doidona? Ô, louco Ele virou o Rabo pra mim e balançou, mano Ah, ela não morreu, mano Morreu Raio e planta é bom Ah, porra, que medo, bicho O cara virou ali, meteu um... Ah, ali atrás da casa tem uma pokébola Deixa eu ver aqui que tem essa pokébola aqui Eu quero o Bulba Eu vou pegar o Bulbasaur, mano Harikange, mano Já tamo com dois Harikange Nem vou usar, mano Eu vou guardar e... Quando precisar, eu uso Como eu uso Nafta, eu uso E isso Tudo acertar Ah, gente Não é legal E então Atenção Atenção E